Preciso alcançar a paz. Ah, minha amada, meu amado, a tão sonhada paz, não é? Rezemos juntos agora o texto da misericórdia, pedindo a Deus um ensinamento sobre a busca pela paz. Ele quer falar, Ele quer nos dar. E aí meditemos logo em seguida do texto, sobre o capítulo de hoje do Diário de Santa Faustina, que Deus é tão direto ao nosso coração. Foi por isso que Ele fez este texto, sabe? Esse vídeo chegar até você, porque Ele quer derramar a paz no teu coração. Avante, leve essa paz a outras pessoas também, essa graça desse texto. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, para que você não perca nada. Avante, vamos rezar. O texto da misericórdia coloca em seu coração sua súplica mais necessária. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de um dia arde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, entregue o teu coração à misericórdia de Jesus. Escreva o seu nome e reze com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No segundo mistério, entregue agora confiando na misericórdia de Jesus, as pessoas por quem você reza agora. Escreva cada nome, cada necessidade. Avante! Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Terceiro Mistério Reze agora pela sua família, escreva o nome e o sobrenome, as iniciais dos nomes das pessoas que você ama. Mergulhe na misericórdia de Jesus, pois com ele tem jeito. Avante! Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Clame agora ao Senhor, pela sua vida profissional, financeira, consagre os seus sonhos, planos, metas, necessidades. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quinto Mistério Entregue agora o seu estado, a sua cidade, o seu país, aonde você está clamando a misericórdia de Jesus agora. Ele vai abençoar cada lugar através da sua oração. Entregue o seu impossível. Avante, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito sejas tu, Senhor Rei do Universo. Diz, meu amado e meu amado, Jesus, eu tomo posse da tua paz. Amém? Ele que é o Príncipe da Paz. E vamos juntos agora, no capítulo de hoje, de número 112, ouvir o que Jesus vai falar através do Diário de Santa Faustina. Escuta com seu coração. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há três coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando uma alma lhe desvém desses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista, depois da confissão ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Não conseguirá ficar em paz se pressentir que o confessor se esforçou por tranquilizá-la. Sabe? Embora ele próprio não esteja convicto. Ou como já me aconteceu, que um confessor não podendo conhecer em profundidade determinados mistérios da alma, lhe recuse a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma em tal estado de tranquilizar-se no confessionário se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo que ela necessita. E não simplesmente negar-lhe a confissão. Porque dessa maneira a expõe a um grande perigo. E mais de uma alma pode abandonar o caminho do qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante. Porque eu mesma passei por isso. De modo que já começava a vacilar. Apesar desses especiais dons de Deus, e embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da igreja. Quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstre impaciência, a alma então cala-se e não diz tudo. Com isso não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto as graças como quanto a própria miséria. Por consequente, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram riso. Eu me expressarei melhor com estas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar o remédio adequado? Nunca. Porque ou não surtirá o efeito desejado, ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal, e algumas vezes Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por a experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor quem me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor algumas vezes faz pouco caso das coisas pequenas, não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda, uma outra de grande importância, e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria, iluminada pela luz do alto. A alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que o que pertence estritamente ao sacramento da penitência é o pecado, mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela como que involuntariamente desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais porquanto sabe que tudo deve prestar contas. Mais uma menção referente ao confessor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar para saber se está lidando com palha ou com ferro ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias de almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente, confessou. Agora sei que posso proceder em certos casos. meu Deus, que capítulo rico. Minha amada, meu amado, tem noção que Jesus acabou de se utilizar de Santa Faustina para nos dar uma aula sobre nossas almas. E conhecendo que tipo de alma, como se comporta, nós podemos saber como tranquilizá-las. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que coisa forte. Santa Faustina se faz essa pergunta. Percebe? Como pode tranquilizar-se a alma? Resposta. A confissão, quando bem realizada, traz profunda paz à nossa alma. Esse é o ensinamento de hoje. Mas Aninha, você já falou da confissão algumas vezes. Você pode estar se perguntando, se pensando. Só que a minha pergunta hoje é, você já realizou essa confissão bem feita assim? Sabe como nós vimos aqui? Procurou um padre e sentiu que ele está ali embasado nos 10 mandamentos, que ele está entregue a te ouvir. Olha, acabou de se abrir o mundo. Você acabou de entender três passos, mais uma parte de como o confessor deve ser e como a sua alma se comporta através de Santa Faustina guiada por Jesus. Tem noção que é isso? Que tesouro, meu Deus! Agora é a hora sim de pensar. Eu já ouvi falar muito sobre a confissão Aninha e Tinha, vocês falam. É um grande presente, é a porta da graça. só que agora você vai saber como fazer essa confissão bem feita. Olha isso! Só mais uma coisa, não importa quando foi a tua última confissão, tem algo mexendo no teu coração, vai novamente. Sabe? Vai e entrega e diz, Senhor, eu estou aqui. E ali se abre na pessoa de Jesus, na pessoa do sacerdote. Ele está ouvindo, é o ouvido de Cristo para você e para mim. E você pode pedir essa graça. Sabe? Peça ao Senhor, feche os seus olhos agora e diga, meu Deus, dá-me a oportunidade de encontrar um sacerdote que possa extrair de mim a melhor confissão possível. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, e tomo posse que tu vais preparar esse sacerdote para mim. Em nome de Jesus. Amém. Um sacerdote abençoado, um sacerdote que vai cuidar da tua alma e vai guiar para o céu, para as coisas que não passam. Minha amada, meu amado, que coisa linda! Transborda essa graça, esse ensinamento poderoso. Compartilhe com todos. Você vai dar a oportunidade de tantos corações conhecerem o amor de Deus. Deixa aqui o seu like. Vamos levar Jesus a todos. E atenção, olha o propósito. você trazer mais um coração na presença do Senhor. É Jesus vendo você levar a misericórdia dele a todos. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E partilhe o que Jesus tocou mais forte hoje no nosso texto da misericórdia. Você vai impactar outras vidas que lerem aqui o seu momento, o seu sentimento, a sua partilha. Deixa o Senhor falar através de você, tá bom? E se você deseja acompanhar desde o primeiro capítulo do Diário de Santa Faustina com o nosso texto da misericórdia, só clicar na playlist aqui, texto da misericórdia, você acompanha tudo, tá aqui embaixo. E nós nos vemos amanhã para mais um texto da misericórdia com o Diário de Santa Faustina. é Deus derramando a graça no coração daquele que persevera. Amém? Ó, beijo no seu coração. Fique em paz, minha amada e meu amado.